Olá! Muitos de nós, às vezes, temos dúvidas se as nossas orações estão passando do nosso perto. Quantas e quantas pessoas ficam angustiadas porque acham que as suas orações não estão sendo ouvidas pelo Pai. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Eu sei que tem um texto em Jó, uma pergunta que chegou aqui no Namira, que aparentemente, lendo o texto isolado, dá a entender de que palavras vãs não são aceitas por Deus, por exemplo. Essas e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Namira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Namira da Verdade. Como eu sempre digo nesse programa, desde o início, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa. É um prazer ter a sua companhia aqui, é um prazer contar contigo. Afinal de contas, é você que faz o nosso programa acontecer. São as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos, que são mandados para cá e eles são todos colocados na Mira da Verdade. Portanto, participe. Já já eu falo para você como você faz para participar, mandando as suas perguntas. Estamos ao vivo. Você pode mandar as suas perguntas para a gente e ela será respondida baseando-se na Palavra de Deus. Tá bom? E quem está sempre na Mira para responder o que a Bíblia tem para nos orientar é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui em mais um ao vivo e eu desejo que Deus abençoe grandemente ao nosso telespectador e ouvinte. Que Deus faça, amigo ouvinte e telespectador, você sentir que existe mais graça de Deus e amor do que pecados em sua vida. Que você sinta a certeza de que Deus está com você. E eu desejo que esse programa seja uma benção a todos nós, que nós possamos aprender mais coisas novas juntos. E por isso, envia suas perguntas, porque as suas perguntas serão o motor inicial para nós aprendermos, para nós estudarmos a Bíblia hoje. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa aqui falando sobre a questão da oração. A oração é algo que muitas vezes traz angústia para as pessoas pelo fato de que acham que as suas orações não estão passando do teto. Que as suas orações não estão sendo aceitas por Deus. Que as suas orações não estão sendo ouvidas pelo Pai. A pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, nós abrimos o programa hoje, veio pelo Facebook, quem mandou foi a Elisabeth Barbosa. Ela diz o seguinte, Olá, a programação do Novo Tempo é uma benção e vocês são muito iluminados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, minha irmã. E obrigado pelos elogios aqui também para a gente, viu? Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. E eu gostaria de saber de vocês, Como saber de fato se as nossas orações não são gritos vazios diante de Deus? Como o versículo que está no livro de Jó, por exemplo, 35, 13. Se nenhuma oração fica sem resposta. Como é que a gente tem a certeza de que nossas orações estão sendo respondidas? Quando ela cita Jó, o verso 13 aqui, é um momento em que os amigos de Jó estão falando aqui. No verso 13 diz o seguinte, Mas é falso dizer que Deus não ouve o que o Todo-Poderoso não vê, falando a Jó sobre isso. Ou seja, professor, Deus ouve todas as nossas orações? Ele responde a todas elas? Ou como que a gente sabe se realmente as nossas orações estão sendo aceitas por Deus? O cristão, ele precisa aprender a confiar. Mas na revelação escrita, mais na Bíblia, do que nos próprios sentimentos. Os nossos sentimentos não nos garantem que Deus nos escuta e nem que Ele não nos escuta. Por quê? Porque Deus não depende daquilo que nós sentimos para Ele nos ajudar. Então, nós temos que analisar que nós somos seres pecadores, somos instáveis emocionalmente, uns mais e outros menos, e que essa instabilidade emocional e a instabilidade da vida, da vida de pecado, faz com que nós sintamos, muitas vezes, que Deus não nos ouve. Mas a pergunta é, os nossos sentimentos estão acima da Bíblia? Os nossos sentimentos devem ter mais força sobre nós do que aquilo que Deus diz? Então, temos que fazer esta análise. E se nós fizermos esta análise, nós vamos perceber que, independente daquilo que nós sentimos, a Bíblia garante que Deus ouve todas as nossas orações. E eu quero mostrar esses textos para você, até para você aprender a confrontar os seus sentimentos e a sua instabilidade emocional com a Bíblia. E vou lhe dar já um conselho. Creia mais na Bíblia do que na instabilidade emocional sua. Porque assim você será mais feliz. Quando você não sente que Deus atende suas orações ou que Ele não ouve, você vai à Bíblia, tenha certeza de que Ele ouve e você diz assim para você mesmo, olha, eu não estou sentindo isso, mas Deus está acima desse meu sentimento. Então, eu vou mesmo com dificuldade, eu quero exercitar fé naquilo que Deus está dizendo. E se Ele diz que Ele ouve as minhas orações, eu vou preferir acreditar mais nele do que nos meus sentimentos. Então, eu vou ver para você aqui, vou ler alguns versos para você que eu tenho certeza que vão lhe ajudar bastante a você fazer este confrontamento, a confrontar os seus sentimentos, sua instabilidade emocional com a Bíblia, que é muito mais digna de crédito porque é a Palavra de Deus. Então, eu vou ler alguns versos aqui do Salmo 34 para você. No Salmo 34, eu vou destacar os versos 4, 6, 8, 15, 17 e 18. E aí você vai ver que Deus realmente atende as orações dos seus filhos. A primeira promessa, quando nós buscamos a Deus, Ele nos acolhe. Ah, mas eu não sinto. Deus é maior do que aquilo que você sente. Ele não mente. Os sentimentos mentem, mas Deus não mente. Então, se o seu sentimento mentir para você, de que Deus não te ouviu ou de que a sua oração não passou do teto, você tem que preferir crer em Deus do que nos seus sentimentos. E para exercitar a sua mente nisso, porque isso é um exercício também, além, obviamente, da ajuda do Espírito, você tem que ler esses textos e questionar-se. Verso 6. Davi está dizendo que este aflito aqui clamou ao Senhor e ele o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Se Deus livrou ao aflito Davi, é óbvio que Ele vai livrar a você também e a mim também. Ok? Verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O texto diz que se nós provarmos, vamos ver que o Senhor é bom e que feliz, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Então, você não tem o direito de crer que Deus não lhe ouve, porque a Bíblia promete que se você se refugiar nele, bem-aventurado é você, feliz é você, porque você vai encontrar auxílio e conforto em Deus. E Deus não mente. Verso 15 agora do Salmo 34. Mesmo que você, às vezes, não sinta, Deus garante que os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não há oração que Deus não escute, não há lágrima que Deus não o perceba. Verso 17. Várias vezes na minha própria vida, eu já cheguei a situações em que eu pensei que não tinha mais jeito. E clamando a Deus, mesmo sem nenhuma esperança, ou mesmo restando um resquício muito pequeno, Deus me ouviu e Deus secou as minhas lágrimas. E se Deus fez isso comigo, como que Deus não vai fazer com você? Então, não tem lógica nós crermos mais em sentimentos instáveis de seres pecaminosos do que nas promessas do nosso Deus. Verso 18. Mesmo que você esteja na profunda angústia, Deus garante que mesmo que a angústia impeça você de sentir a presença dEle, Ele está com você. Então, eu espero que estes versos aqui do Salmo 34, versos 4, 6, 8, 15, 17 e 18, ajudem você a confrontar os seus sentimentos com a Bíblia. E que estes versos ajudem você a crer mais na Bíblia, a crer mais em Deus, que garante a presença dEle na sua vida, do que nos teus próprios sentimentos. Exercite isso e você terá uma vida espiritual bem mais vitoriosa. Muito bem, professor, muito bem, estamos apenas começando. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas por SMS, o número é 12-981-5101-0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você também tem como mandar as suas perguntas pelas redes sociais. Inclusive, este programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Entra lá e você pode assistir e mandar as suas perguntas para a gente, como também no nosso blog, novotempo.com.br namiradaverdade e ainda o Twitter, se você quiser mandar a sua pergunta pelo Twitter, tá bom? Essa próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. A gente vai investigando ela aqui nessa sala da justiça e vamos colocar na mira a sua questão. Deixa eu ver se tem um nome da pessoa que mandou aqui. Ele não fala o nome, ele fala o seguinte. Graça e paz, gostaria de saber o seguinte. Sobre a comida consagrada a ídolos, de acordo com Coríntios 10, 27, 1 Coríntios 10, 27, ensina que se um incrédulo convidar um crente para comer, o crente pode comer de tudo que lhe for posto à mesa, sem nada perguntar por motivo de consciência, a fim de não servir como pedra de tropeço para o descrente, verso 32. Esse mesmo entendimento se aplica às comidas impuras proibidas por Deus em Levíticos 11? Professor Leandro Quadros, quando a gente vai na casa de alguém, a gente pode comer de tudo que tem na mesa ali? Porque existe aquela lei de Levíticos, onde a gente aparentemente não pode comer alguns certos tipos de alimento. Só que aqui está dando a ideia de que você tem que comer até para não servir como pedra de tropeço ao seu irmão. Como é que a gente explica isso? Olha que interessante, o contexto vai nos esclarecer que as carnes imundas não estão envolvidas nessa questão. Eu vou ler aqui para o nosso querido irmão, que fez a pergunta, do verso 25 ao verso 28. Tudo o que se vende no mercado, comeio sem levantar dúvidas por motivo de consciência, pois a terra e tudo o que ela contém pertencem ao Senhor. Se alguém que não abraçou a fé vos convida e vós aceitais este convite, Comei de tudo o que vos é oferecido, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Agora olha o verso 28. Mas se alguém vos disser, é carne sacrificada, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Então aqui é claro o contexto, as carnes imundas não estão em jogo aqui, mas sim carnes sacrificadas a ídolos. Até porque eles eram judeus cristãos e na mesa de um judeu cristão não tinha carne imunda em hipótese alguma. Então Paulo não está tratando disso. Ele está tratando de uma questão, porque muitos cristãos tinham medo, muitos deus cristãos tinham medo de comer uma carne que tivesse sido sacrificada num templo. Eles pensavam que se esta carne tivesse sido sacrificada num templo pagão, ao comer esta carne eles estariam sendo idólatras e trazendo prejuízos espirituais para si. Então o que ele diz assim? Se vocês forem na casa de alguém que não abraçou a fé e não conhece, e viram uma carne ali, comam tranquilamente, não perguntem nada. Agora, se tem alguém ali que viu que a carne foi sacrificada a um ídolo, e isso vai ferir a consciência dessa pessoa mais fraca, então não coma. Então o verso 28 nos mostra que não devemos colocar Levítico 11 aqui nesse contexto, até porque a questão dos alimentos imundos é uma questão de princípio. Quando vou ser Levítico 11, ali no final do verso, eu vou lhe mostrar como isso aqui não é uma questão simplesmente cerimonial, como a questão do comer carne sacrificada a ídolos, ou cúltica, ou coisa parecida. Aqui em Levítico 11 tem uma declaração muito forte que mostra que não é uma questão simples assim, ou simplesmente cerimonial, é um princípio de pureza, de adoração a Deus e de alimentação. Aqui no versículo 42, Todos esses animais que pululam sobre a terra, quer se desloquem sobre o ventre ou sobre quatro ou mais patas, não os comereis, pois são considerados proibidos. Não vos tornareis proibidos por vós mesmos. Em algumas traduções, não vos tornareis abomináveis por eles. Então, é um termo muito forte para dizermos que a carne imunda é uma coisa de pouca importância, ou que ela foi abolida, a lei. Então, não podemos fazer isso e não podemos relacionar 1 Coríntios 10 com carnes imundas, porque o contexto fala de carnes sacrificadas a ídolos. Muito bem, professor, tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Jonisley, Jonisley Constâncio da Silva, ele é de Colatina. A pergunta dele é a seguinte, Entendo que o que sei é muito pouco da palavra do Senhor, e baseado no pouco que acho, que sei, fico com grandes dúvidas, como por exemplo, Deus criou Adão, ou criou o homem Adão, a sua imagem e semelhança, e com uma costela de Adão fez a mulher Eva. Acho assim que em suas veias corria o mesmo sangue, e ambos foram criados trazendo a mesma genética. Como entender hoje uma terra com várias raças, cada uma com cores e traços físicos tão diferentes? Agradeço se o professor puder me ajudar a entender, pois sempre que posso estou ligado na TV Novo Tempo. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Professor Leandro Quadros, essa é uma pergunta recorrente. As pessoas gostariam de entender como que existem tantas raças. Se Deus criou apenas um exemplar ali, Adão e Eva. Vamos ajudar o nosso irmão. Veja, meu irmão, com certeza você será uma pessoa de grande conhecimento da Bíblia, porque quando nós nos tornamos humildes em reconhecer que temos muito a aprender, Deus tem prazer em ensinar pessoas assim. Então pode ter certeza, talvez agora você tenha um conhecimento inicial, mas por você ser humilde e querer aprender, Deus vai lhe dar um grande conhecimento. Siga adiante, porque Deus tem grandes coisas pra lhe ensinar, porque você é humilde. Atos 17, 26. Antes eu queria mostrar pra você o seguinte, mesmo que a genética de Adão e Eva sejam praticamente, sejam a mesma, Deus colocou na estrutura genética de ambos a possibilidade de variação. Então eu vou ler o texto aqui de Atos 17, 26 e vou explicar por mão brevemente como isso funciona. A partir de um só homem, ele criou todos os povos para habitarem toda a superfície da Terra. Vou ler até aqui. Aqui Paulo nos revela que todas as aças vieram de uma pessoa só. A partir de um só homem, ele criou todos os povos. E Gênesis 3, verso 20, diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes. Assim como acontece no reino animal e no reino vegetal, Deus colocou a possibilidade da variação genética. Você percebe que não existe apenas uma raça de animais. Por exemplo, existem variações entre os caninos, entre os felinos. Existem variações, porque existe na constituição genética de cada ser vivo, essa possibilidade de variação dependendo do cruzamento que ocorre entre as mesmas espécies. A variabilidade da natureza nos mostra que Deus ama a variedade e que não é de nos admirarmos que Ele também aprecie a variedade de raças entre os seres humanos. Quando você lê Gênesis capítulos 10 e 11, na verdade os capítulos 9 e 10 mais especificamente, você percebe que foi a partir dos descendentes de Noé que essa potencialidade genética se manifestou. Você percebe ali que os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, foram morar em regiões diferentes do planeta e adotaram estilos de vida diferentes, culturas diferentes, alimentação diferente e isso obviamente foi fazendo com que aflorasse essa potencialidade genética. E aí você lê ali em Gênesis que várias nações diferentes foram surgindo a partir dos filhos de Noé. Ok? Então, continue meu irmão, lendo esse assunto, se aprofundando, bem como em outros, faça o curso bíblico que o nosso programa oferece gratuitamente e eu tenho a convicção de que Deus vai continuar ajudando o irmão a aprender cada vez mais coisas interessantes da palavra dEle que nos leva à salvação em Cristo. Muito bem, nós abrimos falando sobre oração, as perguntas começam a chegar aí baseando naquilo que começamos a falar no início do programa. O Benedito aparecido pelo Facebook, ele está falando o seguinte, Bom dia, mas como você disse, os justos, os justos, Deus ouve essas orações ou todos, Deus ouve a oração? Porque a Bíblia diz que aqueles que andam em pureza, Deus não ouve as orações. Como entender isso? E aí professor, Deus ouve a oração de todo ser humano ou Deus ouve a oração apenas dos justos? Aqueles incrédulos, aqueles que estão em transgressão, Deus sequer ouve a prece deles. É muito complicado nós julgarmos alguém. Eu vou explicar o porquê. Aqui em Provérbios 28, 9, eu vou ler aqui um texto. Lógico que Deus atenta para a oração dos justos e dos sinceros, né? Mas tem um detalhe aqui que eu quero mostrar para você. Olha aqui, Provérbios 28, 9. Quem desvia o ouvido para não ouvir a lei, até a sua oração é um horror. Eu estou lendo aqui na nova versão, na tradução e comédica da Bíblia, tá? Em algumas outras traduções, a sua oração é abominável. Aqui fala de alguém que rebeldemente quer ser ímpio. Então é óbvio que o indivíduo que quer ser ímpio, quer ser mau, ele se opõe a Deus, Deus não pode atendê-lo. Agora, nós não podemos julgar, por exemplo, uma pessoa está em pecado. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Uma pessoa foi para o caminho da prostituição. Isso não quer dizer que ela é ímpia. Simplesmente ela está numa vida de pecado, mas é um ser humano com sentimentos. Muitas vezes a pessoa procurou este caminho porque não teve uma estrutura familiar boa. Às vezes a pessoa está em desespero financeiro e aí procurou este caminho para poder ganhar um dinheiro e ajudar uma mãe, um pai. Então você não pode dizer que uma pessoa dessa Deus não vai ouvir a oração dela? Ok? Nós não podemos ser juízes. Eu tenho um certo receio de abordar esses assuntos porque eu vejo que muitos irmãos são muito juízes das pessoas. Temos que deixar esse assunto com Deus. É só Deus quem pode realmente ver quem é mau e quem é apenas pecador. Só Ele pode fazer isso. Então é óbvio que de acordo com o Provérbios 28, 9, um ímpio, um mau, um rebelde que não quer saber nada de Deus, Deus não vai atender a oração dele, mesmo que Deus escute. E sabe por que Deus escuta? Porque pode chegar o momento em que o ímpio se arrependa e Deus de braços abertos vai perdoar ele. Agora nós não podemos julgar. Ah, isso aqui é impuro, esse é esse, esse é aquele e Deus não vai ouvir. Isso não compete a Deus, não compete a nós, meus irmãos. Isso só compete a Deus. Muito bem, professor. Muito bem. Eu queria aproveitar esse momento, nós estamos alguns minutinhos para entrar no nosso intervalo aqui. A questão é a seguinte, aqui no programa Na Mira da Verdade, nós sempre oferecemos um presente para você. É um curso bíblico gratuito. Nós temos o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que já é conhecido, aí há muito tempo a gente oferece. Se você entrar lá no nosso blog, novotempo.com, barra, Na Mira da Verdade, você vai ver a imagem dessa revista. Você pode clicar lá, fazer um cadastro e receber gratuitamente na sua casa. Mas também a gente está oferecendo mais um curso bíblico, que é esse aqui, ó. Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse é um DVD feito pelo pastor Gilson Brito, com temas fantásticos que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. É um DVD. Você pode ver as palestras e o estudo que está sendo feito ali. Então tem vários assuntos. Ele fala sobre o arrebatamento secreto, sobre o anticristo. Ele fala sobre línguas estranhas, as dúvidas que você tem com relação à língua estranha. Enfim, tem uma série de temas interessantes na Palavra de Deus, que poderão ajudar você a compreender um pouco mais o texto bíblico. Peça agora mesmo. Você pode ligar para a gente agora no horário comercial, 012-2127-3121. Desculpa, 3-1-2-1, 021-27-3121. Você liga para a gente e faz um cadastro e você vai receber aí na sua casa, tá bom? Pode pedir agora mesmo. Muito bem. Professor, ainda tem tempo de eu lançar uma pergunta para você aqui e você vai ter que estar preparado. A questão é a seguinte. Nós estávamos falando sobre oração. Respondemos mais uma aí. Chegou mais uma aqui no SMS. Estou passando provas no casamento. Oro, melhora. Depois, volta tudo de novo. Eu queria saber como ter certeza que as minhas orações estão chegando a Deus. Então se prepara aí. Nós temos que ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. É bem rapidinho. Não sai daí não. A gente volta já já. A gente volta já.